Pelo vidro dentro de um quarto em minha frente Vejo um vulto diferente, mal posso compreender Me aproximo de tanta curiosidade Porque eu volto na verdade, chega a me surpreender E por detrás de uma cortina transparente Sobre luz fosflorescente, vejo um corpo de mulher Que aparenta vinte anos mais ou menos Pelo que eu estou sabendo, meu carinho ela não quer Olá gente, vamos a mais uma videoaula Hoje estou trazendo para vocês essa música Quarto de Mansão Numa versão de forró É uma versão que eu mesmo fiz nessa versão de forró Eu não encontrei inclusive na internet nessa versão Mas achei legal fazer para ser diferente Porque é uma música muito bonita E é uma música que todo mundo conhece Marcou aí a época Só que para tocar em baile da maneira que ela é Fica muito paradinha, muito lenta Então eu decidi mudar ela, fazer ela no ritmo de forró E eu acho que ficou bem legal, bem dançante Você pode usar aí também para tocar nos bailes A introdução que eu fiz foi uma introdução Que eu fiz um improviso A introdução você pode modificar Você pode fazer como você quiser Você pode mudar Quando a música existe, uma introdução original Sim, você vai manter aquela introdução Mas no caso dessa tinha uma introdução Que não combinava com esse ritmo de agora Então eu modifiquei Mas ficou legal, você pode aprender ela e tocar nos bailões Ok? Então vamos à videoaula de hoje Ok, a videoaula desta música é um improviso aqui A gente fez um... Porque ela não existe dessa forma Ela existe no formato brega Mas a gente fez ela diferente Para ficar num formato bonito Um jeito que você pode tocar nos bailões Então eu estou usando aqui um som O nome desse som aqui é Ski Line Ski Line Aqueles LED É mais ou menos por aí Aquele som que você pode tocar uma tecla por vez Se tocar dois ele fica estranho Usando esse som aqui Usa bastante As músicas de bailão Usa bastante também Não muito, mas usa Então é um som que eu achei que ficou bonito Porque você pode fazer com som de acordeão também Mas eu achei legal fazer com esse som aqui Esse aqui Então é bem fácil de tocar aqui Vou começar aqui O ritmo Estou usando o ritmo do alemão do forró Mesmo daquele forró normal Que se usa muito hoje O tempo aqui é 100 Então eu começo aqui Tocando Ela é feita em Mi Si E Lá Original ela existe Com notas menores Mas umas caídas diferentes Estou fazendo como eu modifiquei Eu fiz ela mais simplificada possível Tá bom? Então vamos lá Começa aqui Aí de novo É isso Agora repete de novo Bem fácil A mão esquerda aqui é o Mi e o Si Si Ela pega um Lá Eu vou para o Mi Si Si Foi para o Lá Si E Mi Bem fácil para tocar O ritmo do forró é só pegar o tempo certinho E depois só seguir o acompanhamento O acompanhamento eu fiz com um string Ou dá para fazer com um acordeão também Dá para fazer com um acordeão também Fica legal Aí você vê como fica mais fácil Ok? Então esta é a videoaula de hoje Tchau 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 Tchau